Bom dia, amores. Aula de História. Tema O Cotidiano das Famílias. Página 13. O Cotidiano das Famílias. No dia a dia, cada família tem uma rotina própria, que é organizada de acordo com as atividades e os hábitos dos familiares. Por exemplo, há famílias que se reúnem na hora do almoço, outras na hora do jantar. Também há aquelas que passeiam no parque nos fins de semana. Para conviver bem em família, é importante que as pessoas se tratem com respeito e que cada uma faça a sua parte, ajudando umas às outras. Circule as imagens de pessoas que estão colaborando para ver uma boa convivência em família. Página 14. Marque com o X as atividades que você e sua família realizam junto. Praticar atividade física, passear no parque, comemorar aniversário, assistir a um filme, visitar parentes, ler livros, brincar e estudar. Segunda. Como é o dia a dia em sua família? No caderno, desenhe uma atividade que você e seus familiares fazem pela manhã, uma que fazem pela tarde e outra que realizam à noite. Terceira. Pinte as imagens de tarefas que você realiza em casa. Eu guardo o que tirei do lugar. Eu retiro o prato quando termino a refeição. Eu sempre faço minha lição de casa. Eu arrumo a minha cama. Eu ajudo a cuidar do meu animal de estimação. Famílias de outros tempos. Página 15. Famílias de outros tempos. O jeito de viver das famílias não é o mesmo em todos os lugares. Também muda com o passar do tempo. Nos tempos antigos, por exemplo, as famílias eram numerosas e as pessoas se vestiam de maneira diferente de como nos vestimos atualmente. Observe esta imagem. Esta é uma fotografia da família de Bernardo Vaccaro, produzida por volta de 1920, na cidade de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Respondo ao que se pede. A imagem retrata uma família atual ou uma família antiga. Quais são as diferenças entre essa família e as famílias mostradas nas páginas 5? Converse com seu colega e seu professor sobre o assunto. Página 16. Antigamente, os homens eram os responsáveis pelo sustento da família e as mulheres cuidavam da casa e dos filhos. Nos dias atuais, é comum que tanto homens como mulheres trabalhem fora de casa para sustentar suas famílias. Com essas mudanças, os homens passaram a participar mais das tarefas domésticas e dos cuidados com os filhos. Agora, eu sei. Número 1. O primeiro grupo do qual fazemos parte é A. Você completa, tá? Primeiro tem o fósforo, primeira letra é F. Segunda abelha, primeira letra é o A. O macaco, a primeira letra é o M. Ioiô, a primeira letra é o I. Lápis, o L. Ilha, a primeira letra é o I. E anel, a primeira letra é o A. Preenche as lacunas assim. Então, segunda questão, ligue uma coluna à outra para identificar o parentêxtico. Irmão da mãe, o filho da tia, a mãe do pai, a filha do mesmo pai e da mesma mãe e o pai da mãe. Lá na outra coluna. Irmã, avó, primo, tio e avô. Beijos. Até a próxima aula. Tchau. Tchau.